Música Gabi Fashion, na rua Luiz Frasói, na margem esquerda em Gaspar, telefone 3332 1030 Música Na noite da última quinta-feira, a Fundação Municipal de Esportes lançou a 20ª edição dos Jogos Escolares de Gaspar. O evento aconteceu no auditório do Colégio Madre Francisca Lâmpel e contou com a participação de professores de várias escolas da cidade. É uma festa para o Esporte Gaspar. Hoje nós estamos completando 20 anos de Jogos Escolares, é a 20ª edição de Jogos Escolares, 20 anos da criação da lei que cria a Fundação Municipal de Esportes e comemoração ao dia do profissional da educação física. Então hoje nós reunimos todos esses profissionais, os representantes de clubes e associações, vocês da imprensa, diretores de escolas, para nós fazer essa cerimônia de lançamento de Jogos Escolares. Durante sua humanidade foi homenageado o professor Jean-Paulo Weikert, idealizador da lei que criou há 20 anos a Fundação Municipal de Esportes e que por muito tempo esteve à frente do esporte em Gaspar. É, infelizmente o Jean, nosso homenageado, por motivos pessoais não se fez presente, mas nós prestamos a nossa homenagem. O Jean, ele foi um apaixonado, ele foi dedicado, ele é um lutador, quem conhece do esporte de Gaspar sabe do trabalho que desenvolveu o Jean-Paulo Weikert. Principalmente no basquete de Gaspar, no esporte e na educação física escolar, enquanto esteve à frente do Departamento de Educação Física e também que foi o grande idealizador da criação da lei da Fundação Municipal de Esportes. Os Jogos Escolares terão início na próxima terça-feira, dia 28. Os Jogos Escolares vão ser disputados no ginásio do Prefeito João dos Santos, no ginásio do Colégio Fregudo Fredo, na Associação da Bung, no ginásio Gilberto Zabel. Então, na terça-feira começam as competições, que se estendem até dia 6 de setembro. E no dia 29, quarta-feira, depois de iniciar os Jogos, nós teremos um cerimonial de abertura. Estamos preparando uma grande festa, os 20 anos de Jogos Escolares, queremos celebrar uma grande festa no ginásio João dos Santos, com todos os estudantes de Gaspar.